Evangelho do Senhor conforme escreve Lucas capítulo 22 e versículo 20 somente um versículo que diz assim a palavra do Senhor Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós É um texto muito conhecido da igreja do Senhor, é um texto que se lê sempre nas santas ceias É um texto em que vai fazer menção da última reunião pessoal de Cristo com os seus discípulos Ele quer trazer diante dos seus discípulos o significado real daquela última ceia É a terceira ceia pascal que ele ceia com os seus discípulos, seus seguidores E a palavra de Deus vai mostrar que nesta última ceia ele dá um significado especial àquele cálice Nas ceias dos judeus eram quatro cálices que se tomava e Jesus toma um deles E representando o seu próprio sangue ele diz isso significa um pacto Isto é uma nova aliança Se é nova é porque existia uma outra, existia uma velha E a velha foi uma aliança que Deus fez com um representante de Israel Nessa ceia aqui que nós lemos Jesus está fazendo uma aliança com os representantes da igreja Aqueles homens que estão ceiando com Cristo são os primeiros a dar início a uma grande igreja mundial Que Deus iria levantar e aqueles estariam representando esta igreja que hoje é viva e poderosa Mas a antiga aliança foi representada por um homem que representaria toda uma nação Seu nome Abraão Então existem duas alianças na Bíblia Uma com Abraão, o pai dos hebreus E outra com os apóstolos, os pais da igreja do Senhor Jesus Somente duas alianças E o Senhor Jesus usa esse cálice que seria algo que iria ser ingerido pelos apóstolos, pelos discípulos Ia fazer uma mescla, uma mistura Se aquilo representava o sangue de Cristo Agora esse sangue estaria sendo introduzido no corpo daqueles homens Fazendo com que o sangue de Jesus e o nosso sangue fossem misturados Isso era um símbolo das alianças dos antigos pactos Países como África, Ásia, Índia Mesmo nas épocas mais remotas já faziam alianças desse tipo E era comum se ver tribos fazendo acordo de paz Não sentada na mesa da ONU Mas chamando seus representantes e fazendo um corte no pulso Esse corte no pulso era permitido que caísse algumas gotas de sangue em um cálice Esse cálice com vinho era misturado e os dois representantes das duas tribos tomavam Fazendo com que o sangue daquele que estava sendo aliado passasse a ser o seu próprio sangue Quando terminava essa aliança se dizia nós agora somos irmãos de sangue Existe um livro antigo chamado Aliança de Sangue de E.W. Caino E ele explica muito bem usando a experiência de um doutor presbiteriano que era repórter E esse homem, em uma das experiências na África Ele relata muito bem a sua experiência com alianças desse tipo A história deste livro relata que Henry Stanley, que era esse repórter Ele teve uma missão No século XVIII ele foi buscar um dos maiores missionários que a igreja já teve aqui na Terra Esse homem é chamado de pai das missões na África E Henry Stanley foi buscar David Lingston Lingston havia se perdido na África de ter ido tão aprofundado na sua missão Perdeu contato com a base missionária e a missão de Stanley foi encontrá-lo Lingston ele morreu na África E quando ele morreu ele pediu para que seu coração fosse tirado do seu corpo e fosse enterrado em solo africano Ele é considerado o homem de maior proporção na missão africana E a história vai revelar que Stanley, para encontrá-lo sem celular, sem contato, sem satélite, sem GPS Sem coisa nenhuma da tecnologia Ele teve que arriscar muito a sua vida Ele estava com um comboio de 300 pessoas Um grupo, melhor dizendo, de 300 pessoas Guias, conhecedores, pessoas que falavam a língua nativa Mas o livro conta que ele entrou em uma tribo que ele se deu conta que eram canibais Iam matar a todos E o intérprete dele disse Doutor Stanley, nós estamos em apuros, nós vamos morrer Só há uma coisa possível para nos livrar da morte É fazermos a aliança de sangue E ele explicou o que seria O chefe da tribo, se ele aceita a sua proposta Ele chama um representante, o senhor Também chama um representante do nosso grupo E é feito um pequeno corte E assim, em uma taça de vinho Os dois representantes vão ter que beber este vinho com sangue E fazendo isso, o senhor já não corre mais risco de vida Porque tanto ele como o senhor são irmãos de sangue E a tribo dele, se o nosso grupo, já não são mais considerados inimigos ou intrusos Stanley aceitou, era a única forma de se manter vivo em sua busca Em sua trajetória E quando fizeram esta aliança A tribo, ela começou a cantar E em um ritual de festa, de comemoração Estavam ali comemorando a paz entre aquelas duas supostas tribos E o doutor Stanley, ele achou admirável Porque depois disso, havia uma série de consequências naquela aliança O chefe da tribo, ele trouxe um presente Para o doutor Stanley Era uma lança, uma lança já muito desgastada Com umas penas velhas E lhe deu como presente Para o doutor Stanley, aquilo não teria nenhum significado Nenhum valor Um pedaço de pau com algumas penas já desgastadas Mas ele queria agora um presente Daquele homem Do doutor Stanley E ele buscou uma das coisas mais importantes Que ele tinha em suas bagagens Nada daquilo lhe faria sentido Nem ouro, nem prata Nem qualquer outra coisa Mas ele notou que o viajante Ele andava com uma cabra E esta cabra, ela dava leite E o doutor Stanley sofria de uma úlcera gástrica E por conta disso, ele precisava muito daquele animal Para lhe alimentar E ele viu O chefe da tribo viu que aquele animal era importante E disse, eu quero esse animal Ele disse, mas não pode ser outra coisa Tem tanta coisa de valor aí Nas bagagens Não, eu quero isso porque eu noto Que para você é a coisa de maior importância Onde você vai, você leva esse animal Leva esse bicho Isso é importante para você e eu quero isso Mas o senhor tem tantas Não importa Isso é o que eu quero como presente Fizeram essa aliança de sangue Depois que passaram alguns dias ali Eles partiram para outra viagem E por mais ou menos, diz o livro 50 vezes O doutor Stanley teve que fazer Esta aliança com as tribos Para se manter vivo Mas o interessante é que Nas outras tribos Nos outros lugares que ele entrava Ele só precisava fazer um gesto Levantar aquela lança E todas as pessoas dobravam os joelhos Depois ele ficou sabendo Que aquela lança Pertenceu ao grande guerreiro Que um dia Havia vencido aquelas tribos vizinhas E que agora Através da sua autoridade Todas as tribos Estavam submetidas Aquela lança Porque era símbolo Da vitória Símbolo Da guerra Vencida Símbolo Da conquista Ele levantava a lança E as pessoas Se prostravam Recebiam E ali lhe tratavam Com toda sorte De bem-aventurança Ele pediu inclusive Cabra Para continuar A sua viagem E assim Ele partiu Ele escreve isso no livro Essa experiência E ele depois de ter encontrado A David Lingston Ele voltou da viagem Mostrando que o doutor Estava em paz O missionário Estava seguro Mas esse livro A aliança De sangue Ele transcreve Para mostrar Que Cristo Ele fez esta aliança De sangue Conosco Fez essa aliança Com Abraão A Bíblia fala Que Abraão Ele foi exigido Por Deus Para cortar Alguns animais E estes animais Representariam O sangue De Deus Deus não tem sangue Deus é espírito Mas para fazer A aliança de sangue Era necessário O sangue De uma parte Com o sangue Da outra parte E o sangue De Deus Foi representado Por animais Porque Abraão Ele corta Estes animais E a palavra De Deus Diz que ele Põe estes animais Um de frente Ao outro Cortado pelo meio Estes animais Estão postos Aí diante do Senhor E Abraão Diz a palavra Aves vinham Do céu E tentavam Comer as carnes Que Abraão Havia cortado Ali E eles As enxotava Diz a palavra Que no amanhecer Do dia Deus veio Se revelando A Abraão Em forma De uma tocha Uma coluna De fogo E passa Pelo meio Daquelas partes Cortadas Que estavam De frente Uma pra outra Aquilo era Deus dizendo Esses animais O sangue Deles Representa O meu sangue Mas o teu Sangue Abraão Será um corte Na tua carne E foi E foi feito Sendo mesclado Mesclado com o sangue De Deus E assim E assim Deus faz Era bilateral Era bilateral Alcançou Eu quero o meu presente Que presente posso te dar Senhor Aleluia O teu filho Isaac A quem tu amas Oh Aleluia Era noite Abraão Abraão Não conta nada A Sara Porque se Sara Sabe de uma história Dessa Que teria que matar Isaac Sara não ia Não ia permitir Aquilo Ele diz somente Que vou Adorar a Deus Com Isaac Caminho de três dias Deus disse Eu quero que você Ofereça Ele num monte Que eu vou te mostrar E ele sai Com o rapaz E com alguns Servos deles Aleluia Por caminho De três dias Foram três dias De extremo sofrimento Tristeza Angústia Isaac Não entendia Porque todas as vezes Que Abraão Ia adorar a Deus Ia com cânticos Com júbilo Com gozo Mas aquela teria sido A primeira vez Que Isaac Via seu pai triste Não sabendo o motivo E tampouco Abraão Poderia contar Ao seu filho Aleluia Eles vão Quando chegam No monte O Senhor Aleluia Está esperando Lá em cima O seu presente A aliança De sangue Com Deus Ela é séria Aleluia E Deus Vai exigir A sua parte Na aliança Ele deu o melhor Dele Mas também Vai exigir O melhor De Abraão Aleluia Aquilo que lhe faria Falta E Abraão E Abraão Perifício Aleluia Aleluia Oh glória A Deus E aquele momento É o momento Crucial De Abraão Dizer Ao seu filho Ele teria ali Duas coisas Como consequência Quando revelasse Esse segredo Ou Isaac Sai correndo E eu Como homem De mais de 100 anos Não vou conseguir Pegá-lo Ou ele Então Me dar as mãos E eu vou ter que Atá-lo Aleluia E oferecer a Deus O que ele está pedindo Mas a Bíblia diz Em Hebreus 11 17 e 19 Que Abraão Tinha fé Aleluia Para depois De matar Isaac Deus ressuscitar Aleluia O seu filho E olha irmãos Matar Isaac Não era somente Furá-lo No pescoço Era fazer Como se fazia Com um animal Era furar No pescoço Esperar todo o sangue Sair Aleluia Esperar o sangue Numa bacia E depois Pôr fogo No rapaz Ele acreditava Que mesmo sem sangue E com o corpo Em cinzas Deus era poderoso Para honrar A sua palavra E das cinzas De um corpo Carbonizado Levantar O seu filho Em vida Aleluia Este homem É chamado Na Bíblia De pai da fé Por quê? Porque a obediência Ela gera fé Diga ao seu irmão Seja obediente E Deus vai operar Milagres Diga isso Seja obediente E Deus Agora já se sabe E eles são chamados De circuncidados Circuncidados O povo da aliança O povo que tem uma aliança Com o Deus Todo-Poderoso A única nação No mundo Que tem uma aliança Com Deus De sangue Chama-se Israel E é com essa gente Que Deus tem um compromisso Aleluia 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 Glória a Deus Esta aliança Amados irmãos Ela era requerida Todas as vezes Que Israel passava Por momentos De aperto Por exemplo No Salmo 105 Como diz a palavra Do Senhor Salmo 105 E versículo 8 Diz assim a palavra Do Deus vivo Lembra-se Perpetuamente Da tua aliança Da palavra Que empenhou Para mil Gerações Isso virou Música Isso virou Motivo De todas as vezes Que Israel passava Por aperto Os reis inteligentes Quando iam orar Diziam Deus Lembra-te Da tua Aliança A oração Deles Foi essa Aleluia Quando Deus Estava prestes A dar as costas A Israel E ir-se Aleluia Aleluia Levantava-se Um rei E dizia Senhor Tu queres ir Mas lembra-te Da tua aliança Com este povo Aí Deus voltava Aleluia 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 Porque o Senhor Não podia desonrar A sua aliança Não podia desonrar A sua aliança E a nação de Israel Tinha isso como Algo tão Espetacular Seríssimo Que quando Golias Se levantou Para afrontar Este exército Saúl Diz a palavra De Deus Era o homem Mais alto De todos os homens Do ombro Para cima Ele se destacava Ou seja Todos os homens Batiam no seu Ombro Ele era o homem Mais adequado Para enfrentar Golias Mas durante Quarenta dias Golias afrontava Duas vezes ao dia O exército Do Deus vivo E diz E diz a palavra Que Davi Davi não estava Presente Quando vem Trazer queijos Ervas E pão Para os seus Irmãos Ele escuta Aquelas afrontas E quando ele Escuta aquilo Ele diz assim O que é que se faz Para enfrentar Este Incircunciso Note que a palavra Que ele usa Para definir Golias É Incircunciso Ele poderia Falar Qualquer Outra Palavra De afronta Mas ele usa Só a palavra Incircunciso Não era por acaso Aleluia Davi era inteligente Ele está dizendo Eu tenho aliança Ele não tem Aleluia Deus tem compromisso Comigo E eu tenho Com ele Esse homem Pode ter Três Quatro Cinco metros Alamandio Sebedevá Mas ele não tem Aliança Ele não está Debaixo De um pacto Ele não tem Compromisso Com Deus Como eu tenho Ele não passa De um Incircunciso Ele vai pedir A Saúl Autorização Para guerrear E mais uma vez Ele usa Esse termo Para definir Golias Aleluia Ele não chama Ele não chama Pelo nome Ele não chama De filisteu Ele não diz Um derrotado Ele não chama De endemoniado Ele não chama De nada disso Ele diz Este incircunciso O teu servo O matará Ele entra na batalha Com esta convicção Ele vai enfrentar Poder estar com medo De Golias E certamente esteve Aleluia Mas ele estava Ele estava ciente De uma coisa Eu tenho Aliança Desde oito Dias de vida Quando eu nasci A minha mãe Me colocou Debaixo Desta aliança E este homem Não tem Somente dois Estão nesta batalha E somente um Deus vai honrar E certamente Senhor Tu vai honrar Aquele que tem Aliança contigo Aquele que tem Pacto contigo Aquele que tem Negócio contigo Oh aleluia Entre nas batalhas Querido Consciente Aleluia Oh glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quando Golias Vem com as palavras De afronta Amedrontando O jovem Aleluia Ali Sem qualquer defesa Tu vem comigo Com paus e pedras Eu sou algum cão Para vir me tanger Olha estas aves Eu não vou nem permitir Que teus pais te sepultem Enquanto os filhos teus Estiverem dominando O teu exército de Israel Eu vou ficar aqui sentado Cortando Picando Os teus dedos Os teus braços A tua orelha E lançando para as aves Ninguém vai ter o privilégio De enterrar o seu corpo Davi Ninguém vai se lembrar Quem tu és Eu vou dilacerar A tua carne E vou dar estas aves E Davi Aleluia Olha para eles Somente Como um incircunciso E diz Tu vens contra mim Com espada E com lança Se você sentir vontade Da glória De glória Porém eu Vou contra ti Em nome do Senhor Dos exércitos Eu queria que você pegasse Agora Agora Cristo chama a sua igreja Chama os seus discípulos E diz E diz este cálice Simboliza a nova aliança Aleluia 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 Terminou, vai querer renovar, aleluia, aí você diz, quero, eu gostei da casa, eu gosto desse bairro, eu pretendo continuar mais tempo por aqui, aleluia, aleluia. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele vai forrar a mesa diante de você e vai perguntar, olha, o contrato terminou, vai querer renovar, vai querer renovar, vai querer renovar, aleluia, aleluia. A gente renova os contratos aqui da terra com assinatura, você renova quando toma esse cálice, aleluia, no mundo espiritual e no cartório do céu, quando você vira, aleluia, este cálice representando o sangue de Cristo, você está misturando o sangue dele com o seu e o céu está dizendo, mais um renova o contrato aqui, Senhor, mais um renova o contrato. Aleluia, 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 prepara o teu coração, daqui a pouco estaremos renovando o nosso contrato de aliança de sangue com o céu. E te digo uma coisa, aleluia, Deus só respeita um povo aqui na terra. Aleluia, aleluia, você vai enfrentar gigantes depois deste culto, aleluia, mas quando sair nestas ruas, ao enfrentar os golias da vida, os gigantes, entenda, eles não têm aliança, você tem, eles não têm pacto, você tem, Cristo estará renovando um pacto contigo hoje. Aleluia, 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 Satanás lutou, tentou fazer você pecar, tentou te afastar dessa comunhão, não conseguiu. Você está de pé na presença do Senhor, aleluia, 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 o mesário Espírito Santo vai colocar a bandeja na tua frente. E quando tu estiveres bebendo, aleluia, lembra-se, lembra-te que o Senhor Jesus acaba de renovar, aleluia, esse contrato contigo. Oh glória a Deus, isso quer dizer que você gostou da casa, isso quer dizer que você quer passar mais tempo com Ele, isso quer dizer, aleluia, que vai se perpetualizando. Oh glória, e a intenção é, não sei a sua, mas a minha é, renovar sempre, até a volta do Senhor Jesus, estarei renovando este contrato. Levanta a tua mão, aleluia, para receber, o Senhor te diz, eu te dou força nesta noite, te dou graça, para enfrentar o exicincunciso. Aramandereganá, se alegra, fala em línguas, aleluia, extravasa, em alegria espiritual, porque é noite de festa, é noite de renovação. É noite da aliança de sangue, que começou naquela ceia com Jesus, hoje ser renovada na tua vida, tu tem um pacto. Levanta a tua cabeça, para com isso de pensar em depressão, tristeza, angústia, quando você sabe quem você é, aleluia, aleluia. E você sabe com quem você tem aliança, ah querido, você anda de cabeça erguida. Agora não esqueça, na aliança de sangue tem troca de presente. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, ele vai querer o seu melhor. Ele vai querer a sua melhor glória, a sua melhor aleluia, ele vai querer a tua melhor adoração nesta noite. Ele vai querer o teu melhor cântico, ele vai querer o teu melhor serviço, oh aleluia. Se quer entrar na aliança, se quer entrar na aliança, entre de forma consciente, ele vai dar o melhor que ele tem. Espírito Santo, graça, dons, poder, autoridade, aleluia. Mas ele também quer serviço, obras, sacrifício, rendição, entrega, aleluia. Se quer entrar na aliança de sangue, entre de forma consciente, porque hoje é uma noite decisiva. Para a minha vida, para a tua vida, é a noite em que o Senhor Jesus, aleluia, uma vez mais, renova o contrato com a sua igreja.